MÚSICA MÚSICA Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Joel Moisés, co-pastor setorial, Ministério de Belém e Osasco. Queremos em nome do nosso pastor José Amaro da Silva e de toda a nossa liderança, convidar os nossos irmãos em Cristo e em especial nossos amigos para juntamente conosco agradecermos a Deus pela palavra que Ele tem nos dado. Pois no dia 10 de dezembro, segundo sábado do mês de dezembro, estaremos reunidos no lago de Osasco comemorando o dia da Bíblia. Você é nosso convidado. Temos convicção absoluta que Deus tem uma palavra de vida para o seu coração. Deus nos abençoe. Muito obrigado no nome de Jesus. Queridos o Senhor Jesus, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para te fazer um convite mais que especial para você e toda a sua família. Está chegando o grande dia, o dia da Bíblia. Este livro precioso, a Bíblia Sagrada, o livro mais lido do mundo. E nós queremos convidar você com toda a sua família para dia 10 de dezembro, em frente à estação de Osasco, um local de fácil acesso. Estaremos lá o dia inteiro, evangelizando, fazendo evangelismo de impacto em toda a região. Vamos distribuir milhares de Bíblias como essa. Uma parceria muito linda com a sociedade bíblica. Então você é o nosso convidado especial. Venha, traga toda a sua família. Estará participando as demais igrejas evangélicas em Osasco. Todas as lideranças, nós estaremos de mãos dadas para bradar e dizer que o Senhor Jesus é o Senhor desta cidade. Venha você com toda a sua família. Esperamos você lá. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Este que eu espalho é o pastor José Amaro da Silva, pastor setorial, setor 5, Osasco, Ministério do Belém. Eu gostaria de convidá-los para uma grande concentração que vamos realizar no dia 10 de dezembro. É o dia alusivo à Bíblia. A palavra de Deus, esta que realmente tem transformado muitas pessoas. Nós gostaríamos que toda a liderança da cidade de Osasco estivesse presente porque nós do Ministério do Belém estamos reunidos com toda a liderança aqui, os pastores, para este dia. Gostaria de ter a sua presença conosco para que nós possamos falar de Jesus nesta cidade de Osasco, esta cidade que foi entregue a todos nós para que nós o evangelizemos. Então, o que precisamos fazer é isso, é nos unirmos e fazer esse trabalho tão importante. Eu quero contar com a sua presença. Estará conosco o pastor André, que é o pastor do Ministério do Ipiranga. Ele estará nos trazendo a palavra de Deus. E eu gostaria que realmente todos estivessem presentes para nós agradecermos a Deus por este dia tão maravilhoso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.